Então, a partir de agora, presidente Adson Batista, começando com você, Gustavo Ramos. Boa noite, presidente. É uma vitória que foi muito esperada pelo torcedor atleticano, acredito que por todos vocês no dia a dia no clube. Antecedeu-se também um pequeno manifesto da torcida lá no CT do Dragão. O que representa esse 3x2 de virada, após lances revisados e tudo mais nesse jogo contra o Tomense? Olha, primeiro que eu quero agradecer muito a Deus, porque vocês saem perdendo dentro de casa. Fazendo o primeiro tempo que nós fizemos, time totalmente perdido, desorganizado, sem competitividade. Eu tenho que agradecer a Deus por essa virada e comemorar os 3 pontos. Até agora, nós não merecemos nada além do que nós estamos na classificação nesse momento. Não merecemos nada. Nada, nada, nada. A gente precisa entender e fazer justiça. Acho até que nós estamos com um número de pontos a mais do que nós merecemos. Nós empatamos 10 vezes e muitos empates foram em cima da hora. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Então, hoje, com todo o equilíbrio possível, a gente, a primeira meta é chegar a 45 pontos. Essa série B, ela está muito difícil, muito difícil. Os times lá de cima estão errando pouco e estão sempre somando pontos, ganhando jogos fora de casa. Então, hoje, a primeira meta nossa é chegar a esse objetivo. Mesmo porque o nosso time, ele falta muita liderança. É um time que se abate muito fácil. Quando toma o gol, nossa, fica totalmente snorteado em campo. Mas, com as mexidas, nós começamos a jogar no campo do adversário. Marcar sob pressão a saída de bola. Aí melhorou. E é o que precisa acontecer. Infelizmente, erramos demais na competição até agora. Eu espero que a gente consiga corrigir os erros e, naturalmente, ter uma sequência melhor. Mas, nesse momento, a gente tem que saber a nossa realidade, que é chegar à meta dos 45 pontos. Primeiro. Adson, boa noite. No último jogo, você tinha pedido, exigido, mudanças drásticas no time. A gente teve mudanças apenas no sistema defensivo. Você esperava mais mudanças, reforços que estrearam no decorrer do jogo? Você esperava que eles começassem a partida? Não, eu acho que fez... As mexidas foram aceitáveis. Acho que o Luiz Felipe fez um grande jogo. Passou segurança, posicionou bem. Luiz Felipe, o Coutinho. O Coutinho fez um jogo excepcional. Correu para muita gente. Se nós tivéssemos mais uns 4, 5 jogadores com o espírito do Coutinho, a gente não tinha sofrido tanto na competição. Porque o Coutinho, a entrega dele de competitividade é o que o campeonato pede. Se você começa a marcar com o olho, não ganhar dividida, não tiver personalidade, você não sai dessa situação. Então, hoje, eu estou feliz pela recuperação do segundo tempo. Os jogadores que entraram, o Ayrton entrou bem. Espero que ele possa ter regularidade. O Dodô entrou bem. O Peixoto já entrou ali, mostra também que tem potencial. Então, para trazer algumas alternativas para a gente recuperar e ter uma regularidade maior nessa competição. Adson, boa noite. Eu queria te perguntar sobre dois jogadores que ocupam uma faixa muito próxima dentro de campo, que é o Gustavo Coutinho e o Luiz Fernando. Gustavo Coutinho assume a artilharia da Série B com os três gols marcados hoje. O Luiz Fernando está muito próximo de completar um turno sem marcar dentro da competição. Como é que você vê o momento desses dois jogadores? Olha, primeiro, vamos exaltar o momento do Coutinho, né? Porque o Coutinho, realmente, ele dá tudo e mais um pouco. É o jogador que todo mundo gosta, que todo mundo, o torcedor, nós gostamos. A torcida está na razão dela de protestar. A dívida, até agora, é grande com o clube, com o torcedor. Mas, infelizmente, o futebol tem esses momentos, infelizmente. Tudo que é possível ser feito. Mas, o futebol, infelizmente, tem esses momentos. Então, eu vejo o Luiz Fernando. É um jogador que se cobra muito, passa por um momento de dificuldade técnica. Eu acho que precisa até a gente entender um pouco, preservar. Porque, daqui a pouco, ele vai expulso. Porque, emocionalmente, ele se perde. Mas, é um jogador que a gente respeita muito. E a gente tem que, nesse momento, entender que... A gente tem que apegar com o Ayrton, que entrou bem, que fez diferença. Com o Coutinho, que está jogando bem. Dodô, entrou bem. O menino lá, o lateral esquerdo, tem potencial. Lucas Esteves. Então, vamos apegar com isso e tentar fazer algo diferente. E ser mais regular nesse campeonato. O Adson, é claro que fica muito mais difícil. Porque o Atlético tem levado esses gols aí. E sempre está correndo atrás. Você até lembrou bem aí, empatando no finalzinho. O sistema defensivo continua falhando. E falhou demais no primeiro tempo. Em lances de gol. E até em lances que até não resultou em gol. A gente viu o Rodrigo Soares perder umas duas, três bolas ali. O próprio Ronaldo, numa saída de bola. Com isso, assim, se o setor defensivo não melhorar muito, aí fica bem mais complicado. Esse objetivo que eu ainda cito. Porque, claro, tem condições de conquistar o acesso. Olha, todo jogo é essa rotina. Um falha, outro falha. Todo jogo, uns têm falhado mais. Então, infelizmente, é um momento que nós temos tido muitas dificuldades. Você vê o primeiro gol que nós tomamos. O time começa a marcar frouxo ali. Dentro da área não tem sobra mais. Tem que encurtar. Quando nós começamos no segundo tempo a marcar sob pressão, não é como crescemos no jogo. O Tom Benz veio aqui uma, duas vezes nesse segundo turno. Por quê? Levamos o perigo lá para o gol da Tom Benz. E quase que eles empatam aqui. Nós marcamos frouxo de novo dentro da área. E foi por milímetros, né? Foi por milímetros que nós não tomamos o empate. Então, realmente, é uma rotina. E nós temos falhado muito mesmo. Não adianta ficar aqui tampando o sol com a peneira. Watson, nessa última janela você fez altos investimentos. Trouxe aí alguns jogadores de Série A. E aí, mesmo diminuindo a distância para o G4, você demonstra um pouco de desânimo com relação ao acesso ou não? Olha, falar em acesso, você precisa estar jogando para isso. Nós jogamos para isso até agora? Nós tivemos alguma regularidade? Nós fomos lá em jogos pontuais e ganhamos fora? Isso não aconteceu. Então, não adianta eu ficar aqui contando historinha. Aí a imprensa, ela, ah, jogou a toalha. Não é jogar a toalha, é ser realista. Eu queria que a gente ganhasse cinco, seis aqui seguidos. Mas até agora nós não fizemos por merecer e não tivemos competência para fazer essas vitórias tão necessárias. E o que fazer agora para frente, Adson? É o clube manter sempre a sua linha de trabalho profissional, exigindo mais de cada um. Esperar que nosso treinador tenha tirado conceitos para que a equipe possa evoluir. Por exemplo, nós começamos com a saída de bola lenta no primeiro tempo. Mas lenta. Não saía ali de trás e estava para tomar mais gols. Porque a saída ruim, lenta, esperava a Tombense ficar reativa. Aí quando fizemos uma leitura, as mexidas, melhorou o time, começamos a marcar a supressão. Então, isso é fundamental. São situações que são conceitos importantes. E, infelizmente, esse ano é um ano até agora para se lamentar muito. Muito mesmo. Nós estamos devendo muito. E é um time com perfil de jogadores muito parecidos. Se abatem. Tem hora que eu começo a ficar até duvidando. Esses caras não estão de sacanagem, não? Não é possível. Tanta apatia, tanta lentidão, tanta falta de competitividade, tanta falta de fazer o simples. O simples, em certos momentos, fundamental. A saída de bola nossa ali, no primeiro tempo, porra, lenta, passiva. Você vê que você vai tomar gol. Marcando longe. Olha o gol contra o que o Heron fez, que tem sido um jogador importante nos outros jogos. Mal posicionado. O cara tem que ficar de frente para a bola. Foi tudo torto. Então, já começa a perder emocional. Você vê na imagem da televisão, o jogador, assim que você vê o semblante, sentindo muito. Então, o perfil do nosso time é um time que se abate muito fácil. Quando toma gol, vem esse desespero e tem nos atrapalhado muito. Presidente, em meio a esse sentimento de dívida, débito com o torcedor, com o clube, você, como chefe da diretoria, pode dizer para o torcedor atleticano que tudo que pode ser feito ao alcance da presidência foi feito para que o Atlético chegasse a Série A? Olha, na verdade, o futebol, ele é bom por isso. Ele não tem nada, você pode ter certeza. Você é absoluto. Você faz um trabalho, vai acontecer. Nós tentamos trocar pneu com o carro andando, nós tentamos, a todo momento, fazer investimentos até irresponsáveis, porque, a gente, eu não vou expor isso aqui, mas tem alguns jogadores aqui que ganham salários de Série A. Infelizmente, até agora, não conseguimos, em momento nenhum, dar a resposta. Então, eu durmo tranquilo todo dia, porque eu procuro fazer o melhor, apesar de que a responsabilidade toda é minha, e quando as coisas não acontecem, a gente sofre muito, porque nós temos a dor de ver o clube nessa situação, e logicamente, a gente tira muitos conceitos, não adianta, você tem que hoje montar um time com jogadores, tem que ter jogadores dentro do elenco que tenha liderança, que assuma a responsabilidade, que saiba cobrar do companheiro dentro de campo. Nosso time é um time que não tem cobrança, é um time de boas pessoas, eu não posso, em momento nenhum, falar que tem jogador aqui que fazendo coisas erradas, que possa prejudicar o todo. Mas são jogadores que, emocionalmente, sentem muito, se abatem, e nessa competição, você precisa de jogador corajoso, que saiba sair de momentos difíceis. Então, infelizmente, até agora, nós não conseguimos isso, mas eu volto a dizer, agradeço a Deus muito por esses três pontos, porque nos aproxima de chegar aos 45, porque até agora, nós não merecemos nada além disso. Adson, você falou que o Atlético, em nenhum momento, conquistou aqueles pontos cruciais, foi fora de casa, conquistou aquelas vitórias, e agora tem dois jogos longe de Goiânia, contra duas equipes que estão na parte baixa da tabela. Esses dois próximos desafios, o Chapecoense e o Londrina, se tornou crucial? É crucial, todos são, três pontos, vale tudo. Só que nós, em momento nenhum, confirmamos. Se ganhava um jogo, não confirma. ganha um jogo, ou empata, não confirma. Cara, então, infelizmente, até agora, não tem nada além do que está acontecendo. Eu acho que nós estamos no lucro, pelo que nós estamos fazendo em campo, pelo que esse time tem mostrado, de tanta falta de equilíbrio em alguns momentos. Obrigado, Adson. Obrigado, gente. Beleza, então, Paulo, aqui, encerramos a entrevista coletiva com o presidente executivo, o Adson Batista, como sempre, dá para poder tirar muita coisa das falas do presidente, e daqui a pouquinho tem o papo dos técnicos, com o técnico Jair Ventura.